Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Wanda Metropolitano, a nova casa do Atlético de Madrid, localizado bem no coração da cidade. É aqui que a equipe vai mandar os seus jogos na temporada 2017-2018. Eu sou o Milton Leite, acompanhado da já conhecida e mafiosa voz e dos comentários ácidos do grande Mauro Betting. Ácidos básicos, química, física, o SPB é sempre um prazer estar com você, grande Milton Leite. Alô amigo ligado no futebol, hora de acompanhar as emoções de Atlético de Madrid e Arsenal. Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. Rola a bola no gramado. Tem alguém aí com cheiro de Mauro. Um dos melhores de todos os tempos e certamente um dos maiores goleiros também. Peter Cech, um monstro. É, ele também é minha escolha. E da torcida, tenho certeza que também é da torcida. Xaca. E pulou. Mandou a bola para o ataque. Opa, que belo lançamento. Mete gosta. Gol! O apito do ato nem esfriou. Nós já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Cochioni chega com tudo e recupera a bola. Meteu o pico nela, o goleiro. Saiu pela lateral. Griezmann. Alguém tem que aparecer para ajudar. Luiz. Vitulo. Bola para ele na lateral. Dentou o companheiro pelo alto. Dobby. Brumsey. E ele recebe em boa posição na ponta. Tentou o passe. Será que alguém chega? Pulou. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Griezmann. Vem o passe. Foi pego ali, impedimento. Para mim, posição legal. Mas você sabe como é que é. Aqui no sofá, na cabine, é fácil. Pura lá dentro. O goleirão mandou lá para frente. Ramsey. Que grande bola metida ali pela ponta. Tentou achar espaço ali na ponta. E ob. Que defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Gabi. Vai mandar a bola direto para o ataque. Tentou o passe. Será que alguém chega? Será que ele faz? Costa. Mandou a bola para o lado direito. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Está terminado o primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Atlético de Madrid vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Costa. Olha a chance. Ele pode marcar. É bom. Agora ele já mandou a bomba. Espetacular, Griezmann. E o time vai ampliando a vantagem. Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leva o gol. Grande contra-ataque do Atlético de Madrid. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Opa! Apareceu um chutão, mas gosta! Milcher. Atlético de Madrid. Está começando o segundo tempo da melhor maneira possível. Claro, fazendo o gol. Agora o time pode até segurar um pouquinho o ímpedo para atacar com mais segurança. Milcher cruza. Agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Acompanha o relator caríssimo, Milton Leite. Lá, Cazé. Deu uma bela recuperada de bola. Saúl mandou a bola para frente. Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Savic. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Que foguete! A molecada bobeou. Era para estar 3 a 0. Essa era para definir o confronto. Não teria como reverter uma diferença de 3 gols, Milton Leite. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Apareceu bem na hora. Ramsey. Lacazette. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Luiz. Costa. Tentou a bola enfiada. E comem ambos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima. Mas na prática. Tentou ali por entre os adversários. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Quando um time joga unido, é isso que acontece.